Alguns moradores já não aguentam mais a situação de presenciarem, registrarem através das câmeras de segurança, muitos acidentes. Pois é, esse assunto repercute bastante e os moradores estão cansados e pedindo uma solução urgente para que esse problema possa ser resolvido e que, de uma vez por toda, acabe com acidentes em um cruzamento. Moradores das proximidades do cruzamento das ruas IP do Cerrado com IP Amarelo no loteamento Mata Atlântica estão preocupados com a quantidade de acidentes e quase acidentes que acontecem no trecho. Somente no último mês, dois acidentes foram registrados no mesmo local. Ambos tiveram a mesma dinâmica. Os motoristas não observam ou não respeitam a placa de sinalização, indicando a parada e acabam cortando a frente de quem segue pela via preferencial, provocando as colisões. Marcas de pneus provocados por alguns acidentes podem ser vistas no meio fio das calçadas. Os moradores relatam preocupação com a velocidade que os veículos transitam pelo local e o perigo das colisões atingirem muros e residências. Tendo vários acidentes, a gente tem preocupação porque até agora foram só danos materiais. Graças a Deus ninguém se feriu com gravidade e a gente quer que tome alguma medida para que evite alguma tragédia. Por se tratar de uma área residencial, há também a preocupação de pedestres serem atingidos. Os populares reivindicam alguma solução por parte da administração pública em relação à melhoria da sinalização ou alternativas que façam com que os motoristas diminuam a velocidade no trajeto. Eu queria que vocês prestassem um pouco mais atenção, porque na verdade é um cruzamento bem movimentado, sabe? E em um mês já é o segundo acidente e a gente queria que alguma medida fosse tomada, até porque, graças a Deus, os dois que foram sem gravidade, só danos materiais. Mas a gente se preocupa e a gente preza pela vida de todo mundo. Eu acho que talvez, para eles reduzirem um pouco mais a velocidade, colocar algumas lombadas pelo menos nas vias que não são a principal, que não é a preferência. Olha, situação difícil que os moradores vêm enfrentando, né? A nossa equipe também vai conversar com o Departamento de Trânsito e Transportes do município de Tijucas para ver se a gente chega numa conclusão ou numa solução. O que o departamento pode fazer para que evite acidentes, já que é um anseio dos moradores, né? E já que o município de Tijucas tem um departamento responsável pelo trânsito. Então, é necessário essa contribuição entre a comunidade que reclama do acidente, o VIP social, através de reportagens que mostram com clareza o anseio da comunidade e a atenção que deve ser dada para esse assunto através das secretarias responsáveis. A nossa equipe, hoje à tarde, já vai fazer contato, então, com o Departamento de Trânsito e Transportes ou até outros departamentos para que a gente possa trazer uma resposta também concreta para essa comunidade. Os moradores estão pedindo uma solução para evitar acidentes. E olha, por enquanto, os acidentes que foram registrados ali, como a moradora falou, foram de pequenas montas ou acidentes apenas com danos materiais. Mas imagina uma criança, imagina só idosos tentando atravessar a rua ou imagina até mesmo as residências sendo atingidas por esses veículos que muitas vezes acabam não respeitando as sinalizações que já tem no local.